Fala, apaixonado causa do jogo. Hoje é 30 de setembro, última quinta do mês, e eu me encontro aqui com o Índio Coréia. Encontrei ele aqui em 2013, 2011, mais ou menos, nos cultos das igrejas aqui, e hoje ele está de volta à nossa cidade. Ele é o Índio Coréia? É. Índio Coréia, que eu já conheço. Pode falar, só vou voltar aqui e pegar o som. O que eu falei agora, o poema indígena, a tradução diz assim, Não sei assim, criança minha, abre a porta do teu coração. Quantas vezes eu te falei, e se põe duro teu coração. Tuas ações me fazem doer, e os pecados me fazem chorar. Nós complementamos com a paz, o amor de Cristo Jesus. O Senhor está procurando homens e mulheres de bom coração para trabalhar na obra dele. O momento para acreditar é agora. O momento para confiar em Deus é agora. E o Senhor abençoa. Amém. Amém. Dá uma palhinha na flauta aí pra gente? Amém. Valeu, velho. Opa, encheu o espaço na hora certa. Espera aí que o meu espaço encheu, deixa eu apagar algumas coisas aí. Não há espaço suficiente. Deixa eu apagar algumas coisas aqui que já foi filmado e repostado. Tem um canal no... Fala apaixonado por causa do jogo, tudo bem com vocês? Eu sou Nailton Bastos e você está no canal Nailton Bastos. E hoje, quinta-feira, 30 de setembro, última quinta do mês, em causa do jogo, está aqui exatamente às 9h15 da manhã. A igreja, a Assembleia de Deus, trazendo a Palavra de Deus aqui. Faz muito bem ouvir a Palavra de Deus, né irmão? É essa aí. E a igreja com a novidade do Rio de Janeiro na nossa cidade. E a igreja com a novidade do Rio de Janeiro na nossa cidade. E por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Você ouvindo a Palavra de Deus e lá atrás a cascada de água quente. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz. Ora a mim e a santificação. Aqui em cima é casa de aluguel, viu? Aluga para o final de semana. Aqui nós temos um dormitório. Deixa eu filmar enquanto ela está cantando ali. Aqui a lojinha toda é doze. Ali casa de aluguel, no final de semana. Você entra aqui e chama os proprietários aí. Aqui nós temos um dormitório aqui, olha. Aqui depósito de bebida aqui. E o centro está ali. Tudo isso em frente ao centro de Calda do Jô. Aqui nós temos uma papelaria. Papelaria. Aqui a lojinha do inscrito do canal aí. A estrela da moda. Nosso amigo James aí. Moda a praia aí, a lojinha. E a igreja, a Assembleia de Deus, fazendo o trabalho dela aí. A palavra de Deus está sendo levada aí a todo cara, né, Luizão? Minha de Deus, a palavra de Deus aí. E aí nós temos aqui também mais barraquinhas aqui, olha. Ao redor da Praça do Jô. Cabeleiro ali, barbearia ali. Peixaria aqui, é peixinho fresco aí. Eles que criam mesmo, tem um criatório de peixe. Peixe aqui é fresco. Compre o peixe aqui com eles. Aqui tem um mercadinho do Silas. E aqui é a panificadora Ribeira. Você chegou cedinho no Jô, não sabe onde vai tomar seu café, fazer seu lanche. Vem até a panificadora Ribeira. E você vai fazer seu lanche aqui, olha. Bom dia, gente. E aqui tem o meu cabeleireiro. Aqui, olha. Barbearia do Lior. Aí, é quem trata o meu visual. O José aí, olha. E aí, José? Está no canal aí, YouTube? Ah, velho. Coloca o meu canal para tocar aí, velho. Aqui é a barbearia do Lior. Aí, a turma aí. Cabeleireiro aí. Tudo isso no calçadão aqui, olha. E aqui está a pizzaria Gustare. Ali está a Praça do Jô. Aqui, Boteco do Galego. E ali está o meu comércio, gente. Aquela loja azul ali é Casa das Antenas. Vou filmar os comércios aqui da lateral também, aqui. Ao lado do meu comércio. Aqui nós temos o frigorífico do Eskama. Todo dia chega boi novo aqui para vender. Olha o Rodolfo aí jogando duro aí. Aqui é o frigorífico do Eskama. Boi fresquinho da hora. Todo dia chega novidade aqui, olha. Olha aí, olha. Valeu, Eskama. Valeu. E aqui também tem outra lojinha aqui. Eu vou mostrar as lojas aqui nesse redor. Aqui nós temos também a Bem-Estar. Bem-Estar. E aqui a minha loja. Aqui você encontra uma grande variedade para... Olha o Maílda aí, olha. Lojinha Bem-Estar. Calda do Jô. Você encontra tudo para mulher. Maquiagem, unha postiça. Uma série de variedades aí. Infinita aí, né? Chega a ser quase infinito. O que tem aqui? Mulher, ele atende aí. Vai lá. Esmalte aí. Bom, aí não entendo nada, mas vocês mulheres aí entendem para que serve isso aí. Só estou passando a lente da filmagem aí. Vocês vão vendo aí. Uma loja variada aí. Vários itens aí. Vem em causa do jogo. Vem até a Bem-Estar. Vizinho a casa das antenas aí. Casa das antenas, claro. É minha loja, né? Nós não vivemos só de youtuber. Está aí. Uma grande variedade aí na Bem-Estar. Uma loja muito grande. Completa de tudo. Ah, tem umas bolsas aqui. Estão arrumando mercadoria. Hoje é quinta-feira. Olha as bolsas aí. A variedade de bolsas. Eu não piso na mercadoria do homem. Mais bolsas aqui. Uma variedade em brincos, pulseiras, tudo aí. Uma grande variedade em óculos. Maquiagem. O Instagram, diga aí, seu Instagram. Aqui está o proprietário, o Mike. Bem-Estar variedades. Bem-Estar variedades? Isso. Valeu, o Instagram. Segue lá, gente. Mostra tanto novidades no Instagram deles, viu? Todo dia chega novidade postada aí. Aqui, ó. Essa aí, a loja é grande. Você vem aqui pessoalmente e vem. Vê o que essa loja tem de melhor aí, ó. E aqui está a minha loja. Casa das antenas. Com a vinda de controle remoto, carregador de celular. Trabalho com antena Sky, media box. Conversor. É isso aí, ó. Grande variedade em tudo aí. Suporte giratório, roteador. Mouse para celular, extensão, peça de antenas. Uma grande variedade de controle remoto. Você só encontra aqui também na casa das antenas. Valeu, gente. E é isso aí, gente. Quem gostou do vídeo, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva. Deixe o like. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.